Se você tem dúvidas se realmente vale a pena comprar a Powerbox 100, você caiu no vídeo certo. Então fique comigo até o final e saiba se você tem um perfil de usuário ideal para a Powerbox. Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal Tecnologia e Cia. E para quem não me conhece, meu nome é Breno. E se você está procurando esse tipo de vídeo, é sinal que quer saber mais sobre a Powerbox 100. Lembrando que o link com o menor preço vai estar na descrição. Bom, eu vim consultando também alguns vídeos aqui no YouTube, porque eu me interessei bastante pela JBL na Powerbox 100. Essa caixinha de som linda, maravilhosa. E vi somente teste de som e essas coisas. Claro que no final o que importa é a qualidade do áudio, né? Mas se tratando de JBL, a gente já tem uma noção de como deve ser a qualidade. Mas sempre é bom saber de algumas especificações da caixa. Aí de tanto eu pesquisar, eu mesmo resolvi trazer esse conteúdo aqui no meu canal. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal e já deixa seu like, beleza? E bom, a Powerbox 100, para quem não sabe, é uma caixa de som Bluetooth de alta qualidade que foi lançada no mercado pela JBL em meio de janeiro de 2019. Por um preço de R$ 4.070. Nessa época ela estava bem salgadinha o mesmo preço dela. E hoje em dia, após dois anos de lançamento, ela é encontrada por menos de R$ 2.100. E por esse motivo, a busca pela Powerbox 100 começou a crescer de uma forma que esgotou o estoque de alguns varejos aí no mercado. Varejos bem grandes, inclusive. Eu sei disso porque eu pesquisei muito sobre ela e alguns já estavam mostrando que o estoque estava esgotado. Então quanto antes você garantir a sua, melhor. Beleza? Mas calma que depois desse vídeo você vai lá comprar. Calma, o link vai estar aí embaixo aí. Depois você acessa esse link, tá bom? A Powerbox 100 é para quem procura uma caixa bruta, mas ao mesmo tempo que não incomode o vizinho. A não ser que você mora em apartamento, porque aí o vizinho se incomoda até se você ficar andando. Ela é ótima para levar para festas casuais, sítios ou até mesmo para ficar na roda de amigos. Caso você goste de tocar um violão, guitarra, baixo, essas coisas, você pode estar tocando aí, impressionando a gata. Ela tem, ela possui a entrada para você plugar. E tanto para esses instrumentos, como para microfone também, tá? Você pode estar colocando microfone aí, fazendo uma serenata também, caso você queira. E tudo isso é possível por conta da bateria de 2500 mAh, que na minha opinião, pelos LEDs que ela tem, flash ela também tem a parte de cima e na parte de baixo ela tem dois flash que fica piscando. E pelo tamanho, a quantidade de Bluetooth que dá para ficar conectado nela simultaneamente, tá? O ampere da bateria deveria ser maior. Mesmo que ficasse mais pesada, mas duraria mais tempo ligada. E seus dois... E é possível também, né? Por causa dos seus dois offers de 5,24 e seus dois tweeters de 2,25. Que se encontra na parte frontal da Powerbox 100, atrás da grade de proteção. A JBL fala que a Powerbox 100 aguenta 12 horas de reprodução. Mas isso daí é mentira, são apenas... Não que mentira, mas são apenas números de referência, tá? São apenas números fictícios. Não é uma coisa exata. Essas 12 horas vai depender muito de como você utiliza a caixa. Então, tipo, você coloca no 1, desliga todos os LEDs e deixa tocando aí por 12 horas. É, só se for assim. Para durar tudo isso. A Powerbox 100, além de ter conexão Bluetooth e conexão USB, possui também um botão para escolher entre dois tipos de grave. O grave mais bruto e aquele grave mais calminho. E um outro botão para escolher entre os três tipos de iluminação que ela tem. O LED dela tem três configurações, você pode escolher qual que você quer. E os butóis, né? Para o controle de som, que é o mais e o menos. Que é para aumentar o volume e diminuir o volume. E tudo isso fica na parte de cima, no painel. O painel dela é bem simples, bem fácil de mexer. Já na parte de baixo, se encontra uma tampa. Que quando você retira, você consegue colocar a Powerbox 100 em um pedestal. Para quem não sabe o que é um pedestal, é tipo um tripé. Só que em vez de você colocar a câmera, você coloca a caixa. Eles são bem parecidos, mas... Claro que o pedestal é um pouquinho maior. Um pouquinho mais grosso também, que aguenta mais peso. Tá? Mas são bem parecidos. Para concluir esse review, a Powerbox 100 é uma caixa que não perdeu qualidade até hoje. Mesmo tendo outras concorrentes aí no mercado. Quase que nenhuma conseguiu ultrapassar ela. Ela continua batendo um pico de vendas também. E está sendo uma das mais procuradas em março desse ano. Eu recomendo essa caixa de olhos fechados. Tanto de qualidade, você não vai se arrepender. Porque ela vai atender todos os requisitos que você procura em uma caixa de som portátil. Além de você poder escolher entre dois tipos de grave. Que quem já ouviu essa caixa tocando, sabe que... Ou outra JBL tocando, sabe que o grave é surpreendentemente bom. É até difícil de explicar, porque o grave é muito bom de ouvir. Dá vontade de colocar uma música que só tem grave o dia inteiro. Só para ficar ouvindo. É bem gostoso mesmo ouvir o grave dessa caixa. E... Bom pessoal. Eu espero de coração que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre a Powerbox 100. Ok? É isso. Falou. Tchau, tchau.